Música Vamos ao arquivo da bola, conferindo aí o último confronto entre Atlético e Bragantino. Veja aí. Jogo disputado em Paranaguá. Olha só, o Fernandão estava no jogo. Aliás, foi um jogo feio pra caramba, hein, Luana? Um jogo feio, de muitos gols perdidos. Exatamente. Pior do que esse jogo aí, só a partida contra o Goiás. Aqueles 0x0 também. Foi horrível esse jogo. Um jogo assim de... sem nenhuma qualidade. O Atlético estava jogando mal mesmo, não queria vencer, parece que queria permanecer na Série B. Não era possível um jogo desse. Jogadores jogando sem vontade, assim, não finalizando bem, não jogando bem, não procurando fazer o gol. E correndo risco ainda, olha só. Correndo, deixando. Como se faz isso? Não pode. Deixar aberto desse jeito não dá certo. Eles não estavam jogando com vontade, eles queriam levar gol mesmo, não era possível. Queriam. Não, olha, mais um momento de... E saiu barato pro Atlético, saiu bem barato esse 1x0 aí, hein? Porque, olha... 0x0, né? 0x0. Esse jogo aí, nossa, saiu bem baratinho ali. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí